Oi, tudo bem? Hoje é dia de mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu produto queridinho de inverno. Então se você quiser saber qual é, é só continuar assistindo. E antes de mostrar pra vocês qual é o produto que eu não abro mão de usar durante o inverno, eu vou convidar quem ainda não é inscrito a se inscrever no canal. Não se esquece, gente, de clicar no sininho, você vai ativar as notificações e começar a receber em primeira mão todas as novidades, todos os vídeos novos aqui do canal. Já deixa um like também nesse vídeo se você gosta de vídeos assim, de diquinhas. E comenta pra mim também qual que é o seu produto favorito agora durante o inverno. E lembrando, gente, que esse vídeo é uma colaboração com outras amigas que também são youtubers e que também estão dando dicas e estão falando sobre os produtos que elas não abrem mão no inverno. Então terminando esse vídeo, corre pro vídeo delas, todo mundo que participou dessa colab, o link tá aparecendo aqui embaixo, no box de descrição. E agora bora lá que eu tenho que contar pra vocês qual é o meu produto favorito. Então, gente, como vocês sabem, como nós sabemos, a gente tá no inverno ainda. A gente tá agora se preparando pra entrar na primavera, a gente entra na primavera mês que vem. Mas a gente ainda está no inverno. E a nossa pele, a nossa beleza de forma geral, ela acaba sofrendo muito no inverno. Então o cabelo fica ressecado por causa de vento, por causa de chuva, por causa do tempo mais seco. Acontece também da gente tomar banho mais quente, da gente usar muita touca, muito gorro, tudo isso abafa. Então o cabelo costuma sofrer bastante. Só que o meu cabelo, ele já é ressecado. Então eu não cuido exclusivamente dele no inverno, eu cuido dele o ano todo. Porque o meu cabelo, como eu tenho as luzes, como ele é loiro, ele já é o cabelo mais ressecado. Então essa parte de cuidados com o cabelo, pra mim ela dura o ano todo e não apenas no inverno. Claro que a gente intensifica, mas não é algo exclusivo. Tem também a questão de cotovelo, de joelho, que são áreas que ficam mais ressecadas também, que demandam de uma atenção maior, mas que eu também cuido o ano todo. O que eu percebo pra mim? O que que eu acabo cuidando mais? Dos meus lábios, gente. Por quê? Eu tenho um rosto muito sensível, a minha pele do rosto é uma pele muito sensível. Ela é uma pele seca, mas ela é uma pele sensível. Eu tenho uma sensibilidade muito grande. Até pra fazer sobrancelha, até quando eu vou tirar buço, dói muito pra mim. Eu tenho uma sensibilidade no olho. Então toda essa parte aqui do rosto, a minha sensibilidade é muito grande. E aí, gente, é só eu pegar muito frio que o lábio começa a ressecar, começa a sair aquelas pelinhas, ele começa a abrir inteiro. Então eu percebo que eu tenho que cuidar muito bem dessa região. Eu tenho que cuidar muito bem dos lábios, porque senão começa a ficar em carne viva. Então eu tenho que cuidar muito direitinho. E aí, gente, o que que tem que fazer, né? Pra isso não acontecer ou pra tratar o seu lábio quando isso acontece? Aí eu lembro de quando eu era bem pequena, que deve ter acontecido com vocês também, que é algo super comum. Da mãe, da avó, fala, filha, passa manteiga de cacau. Não é mesmo? Eu lembro bastante disso quando eu ia pra Campos do Jordão, que eu era pequena e que acontecia do lábio rachar. E minha mãe falava, ai, é só passar uma manteiga de cacau. E aí agora, né, gente, agora que a gente cresce, que o mercado de beleza também evoluiu nesse tempo todo, as empresas têm apostado muito em lip balms, que são produtos específicos mesmo pra cuidar do lábio. E é algo que eu não abro mão no inverno, eu não abro mesmo. Só que, gente, até então eu usava só lip balms que era incolor, que era transparente, a gente só passava, protegia. Mas eu sentia aquela falta de cor, sabe? Eu sentia a falta de uma corzinha pra combinar com a maquiagem, porque mesmo que a gente esteja no frio, a gente quer fazer aquela maquiagem bonita, né? Aquela maquiagem mais chiquezinha. E aí como é que faz? A gente não vai passar nada no lábio? Então, gente, a minha vida mudou desde que a Vult lançou lip balms com cor. Então eu peguei aqui pra vocês, eu tenho dois, que eu amo, amo de paixão. Eu tenho um que ele é mais pro nude, e esse daqui que é o meu favorito, que é o Fun. Eu amo, gente, essa linha. Eles têm vários, vários, vários batons, acho que são seis, mais ou menos. Tem mais pro laranja, tem mais pro vermelho, tem um vinho super bonito, tem esse mais nude, tem esse rosinha aqui que eu amo. E eu escolhi essas duas cores porque são as cores que eu uso mais. Eu não sou uma pessoa de usar batom vermelhão. É muito difícil, acho que vocês me viram de batom vermelho aqui no canal pouquíssimas vezes. E eu acabei comprando as cores que eu uso mais. Então, gente, você olha, ele é um batom normal. A embalagem dele é bem bonitinha. E ele é super fácil de aplicar, ele não é mate, então não vai borrar. É super fácil e ele tem aquela textura mais amanteigada. Por isso que ele protege bastante o lábio e ele vem comigo pra onde eu for durante o inverno. Ele tá na minha bolsa, ele tá na minha mala, tá na necessaire. E aí, gente, eu vou passar agora pra vocês verem. É super rapidinho, a gente passa como se estivesse passando batom normal. Então, gente, vocês viram que já deu uma mudada aqui, né? Vocês viram que não é numa cor, assim, muito brilhante, muito vibrante. Mas ele tem essa forma, uma mais amanteigada, que é pra proteger os lábios. Então, você desliza aqui, é super gostoso. Ele é bem macio, ele deixa o lábio macio, deixa o lábio hidratado. E ele dá essa corzinha e eu amo esse tom de rosinha. Às vezes eu uso normal mesmo, uso pra ir em evento, que eu acho que fica super bonito. E combina com o olho mais clarinho, mais clean. Então, eu adoro. E como não é algo que a gente vai passar o ano todo e que a gente vai passar todos os dias, acaba que ele dura muito, gente. Então, sério, eu sou apaixonada por esse produto. Especialmente nessa época agora que faz mais frio e eu não abro mão, gente. Ele vem comigo pra onde eu for. E eu queria dar essa dica pra vocês, porque eu sei que tem muita gente aí que sofre também. com lábios mais ressecados, com pelinhas soltas, às vezes fica em carne viva. Então, esse produto aqui, o lip balm, você pode usar tanto para evitar que isso aconteça, ou se isso acontecer, você pode passar, que ele vai tratando, ele vai cuidando e vai fazendo com que os seus lábios voltem ao normal. Então, vale muito a pena, gente. E esse foi o meu produto queridinho do inverno. Se você gostou desse vídeo, comenta pra mim também qual que é o seu produto queridinho do inverno, ou se você já usou esse lip balm e o que você achou. Não esquece de se inscrever aqui no canal e agora corre pro canal das meninas pra ver qual que é o produto queridinho delas também, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até lá. Tchau!